Olá, meu nome é Patrícia, cita-lhe este desafio da Panóplia para vos falar um pouco sobre a iniciação à colagem. Vamos focar-nos na colagem manual. A ideia deste vídeo é ser simples e acessível para que vocês consigam fazer em casa. A ideia é pegarem materiais que tenham em casa e não terem que se deslocar para comprar materiais. É muito simples, peguem em revistas, jornais, fotografias, o que quer que seja, recortem, façam a vossa seleção, brinquem um pouco com as imagens. A ideia mesmo é essa, através de imagens, criar novas imagens. Num vídeo não vai dar para explicar tudo, no entanto, com os exemplos que vamos fazendo, espero que consigam criar algo em casa. Portanto, vamos lá experimentar. Tchau. 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 E o nosso creio.